A morte de um macaco por febre amarela no interior do município de Mangueirinha, em Fazenda Machado, foi confirmada no início deste mês. Desde então, autoridades de saúde do estado estão em alerta. O chefe da 7ª Regional de Saúde explica que um monitoramento tem sido feito na região desde a confirmação. Nós imediato já comunicamos todas as secretarias municipais que fazem parte de visa com esse acontecido. Essas secretarias têm o contato dos proprietários dessas regiões e são eles que nos informam. Há um monitoramento constante sobre isso e que faz com que nós sejamos avisados imediatamente também, assim como a Secretaria Municipal, e todas as ações são feitas preventivamente. Qual é? Nós vamos direto na unidade, no local onde foi encontrado, tentando achar mais outros e ver qual é o fluxo que ele está seguindo. Ele fala sobre a importância da imunização disponível gratuitamente. É um pedido que aqui nós colocamos, o fato de termos Covid em circulação, não proíbe as pessoas de irem na unidade e fazer as vacinas para seus familiares e principalmente para elas mesmas. De acordo com o último boletim emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, morreram no Paraná de julho de 2019 até agora 298 macacos, todas as mortes confirmadas então por febre amarela. É importante que as pessoas compreendam. Os macacos não transmitem a doença aos humanos. São mosquitos que picam os macacos infectados e que acabam transmitindo aos seres humanos a febre amarela. Não machuquem os macacos, não matem os macacos, eles são os nossos defensores. Se ele está com a doença e acaba vindo a óbito, ele está avisando, olha, tem alguma coisa errada. O mosquito pica um que está infectado, passa para o outro e sucessivamente até encontrar um humano depois e acontecer a doença efetivamente. Obrigado. Obrigado.